Sim, é um contexto totalmente diferente. A partir do jogo com a Áustria, a competição passou a ser iluminada, o que leva a uma carga emocional muito maior sobre todo o grupo de trabalho e sabemos que não podemos errar, que temos que continuar a entregar tudo o que entregámos anteriormente para estarmos muito perto de vencer novamente e voltarmos a conseguir, com exigências diferentes, com dificuldades diferentes criadas pelo adversário, as quais adaptámos perfeitamente e onde fomos muito pragmáticos em alguns aspectos do jogo e conseguimos estar na frente do resultado, segurá-lo e até dilatar e conseguirmos mais uma vitória, que era o nosso objetivo, estar em condições de, em todos os jogos que íamos disputar aqui dos vencer, voltámos a fazer, com muita qualidade, com empenho e uma entrega extraordinária por parte dos jogadores, que leva-nos a dar mais uma oportunidade para competir. E é isso que nós queremos, que pretendemos e lá estaremos. É ótimo, é um consolidar de processos, de um trabalho de uma entidade, de uma estrutura onde a Federação Portuguesa de Futebol tem dado todas as condições para o desenvolvermos e temos encontrado ao longo destes anos os jogadores com uma disponibilidade total para receber a informação, para aprenderem, para evoluírem, para serem melhores amanhã e nesta vez estamos a ser muito competentes e esperamos ser competentes mais uma vez no último jogo que temos que disputar esta época. Alguma preferência, Espanha ou Alemanha? Nenhuma, a preferência é nós estarmos lá, estamos lá e agora é os que se esforcem para se virem bater connosco. Sim, fizemos uma grande divisão, sabíamos o que queríamos e claro que demos tudo para correr-se bem. Apesar de sermos nós próprios, sermos uma família, temos sido até aqui e temos a vontade de fazer história e vamos fazer tudo para sermos campeões. Sim, estou há 400 minutos em sofrer golos. O segredo é a união, basicamente a união. Bom, a minha equipa ajudou-me muito a manter a baliza a zero e claro que o golos ajudá-los e claro que é para manter até o final, se venha sempre. Sim, foi uma grande divisão toda a equipa, jogámos todos bem, conseguimos fazer o que queríamos, cumprimos os objetivos que tínhamos em mente, que era chegar à final, fizemos jogo a jogo, correu bem, correu como queríamos e agora é pensar na final. O segredo é estar sempre focado no que queremos e nunca desconcentrarmos e estamos sempre unidos, concentrados e isso é o que mantém, é o que tem contribuído para termos 14 golos marcados e 0s referidos. Claro que temos esse objetivo em mente, queremos vencer, como se diz, as finais são para ganhar.